O que é a história? Fiz tudo tranquilo, certinho Ela fez na hora da... Quem é que sai do banheiro? Torto ou próprio? Poder gay Se um dia vocês virem gay Vocês atirem, vocês matem Sua filha de uma puta Você é uma pessoa muito, muito livre Você é muito liberal Meu corpo caliente Não é possível ninguém desconfiar Mas... Era, né Mulher, né gente Irmã da... Cunhada Da ex Ela não quer perder a boquinha dela Desculpa falar a verdade Eu era a mais linda de todas Ela falou, eu era Com um monte de sapatão Aquelas... Trocas assim, bem... Beijou na porta de casa Meu Deus Meu Deus Rapaz O negócio perdeu tanto Perdeu tanto E eu fiquei perdido Sabe? O pai chegou Chamou ele na xixi Ó... Eu tô aqui Conversando com você Quero que você suma Quero que você se separe Eu fiquei ali Com cara de tacho E teve que abrir o jogo Hum... O buraco é mais embaixo Porque a gente não sabe de nada Ah... Tem um fato que eu não contei Tem um fato que eu ainda não contei Que é inédito Porque todo mundo já sabe E ela pediu um segredo pra mim Hahaha Perdido O amor me pegou Eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura Saio na noite a procurar O batidão do meu coração Na pista escura Se pego Me entrego E fui